Nanda Costa viveu um romance secreto por quase cinco anos. Eu não estava preparada, sabe? Eu acho que não ia me fazer bem. A atriz tinha muito medo de se assumir, por isso, manteve sua vida amorosa cercada de mistério por muito tempo. Mas tudo mudou graças a uma personagem que interpretou na TV. Desde que estreou na Globo, em 2006, na novela Cobras e Lagartos, Nanda optou por manter descrição sobre sua vida pessoal. Todas as vezes que a atriz dava entrevista e era questionada sobre relacionamentos, dizia que estava solteira. Isso não mudou nem mesmo quando, em 2014, ela começou a namorar. Eu estava abraçada, vivendo minha vida normal. Aí, via um paparazzi e tirava o braço. Até que em 2018, Nanda entrou para a novela Segundo o Sol, onde interpretava Maura, uma mulher que estava descobrindo sua sexualidade. O meu amor por serrão é maior do que a minha vontade de me esconder, mãe, de não ser quem eu sou, entendeu? A história da personagem foi tão bem acolhida pelo público que Nanda tomou coragem e decidiu assumir seu relacionamento. No dia dos namorados daquele ano, ela postou uma foto ao lado de Lan-Nan e escreveu. Mais um 12 de junho com ela. Quando fiz essa personagem que se assumiu lésbica, comecei a receber mensagens de mulheres, contando como isso as ajudou a revelar para a família, os amigos. Então, decidi postar aquela foto. Logo em seguida, a atriz e a percussionista foram capa de uma revista. E Nanda Costa contou que tinha medo de sofrer preconceito na vida pessoal e, principalmente, profissional. Eu tinha muito medo de me assumir e parar de trabalhar, não ter mais convite. Eu acho que a minha preocupação maior era em parecer, sei lá, ou masculina, sabe? Eu tinha esse medo. Só que aconteceu exatamente o contrário do que Nanda imaginava. A partir do momento que eu tive coragem de falar abertamente, eu consegui respirar melhor, atuar melhor. Com o público não foi diferente, Nanda e Lan-Lan foram muito acolhidas pelos fãs. Eu estava recebendo uma onda de amor muito maior do que qualquer julgamento, qualquer preconceito. Nanda diz que isso a fez tirar um peso enorme das costas e ela passou a viver mais livremente. Numa madrugada, fomos pela primeira vez em quase cinco anos, juntas e de mãos dadas, em uma lanchonete. Pedimos nosso lanche, comemos tranquilamente e rimos muito da época em que tirávamos para o ímpar para ver quem ia no balcão pegar o lanche para a gente comer em casa. Nanda e Lan-Lan se casaram em 2019. Dois anos depois, deram as boas-vindas às gêmeas Kim e Thie, que foram gestadas pela atriz. Elas chegaram mudando para muito melhor nossas vidas. Conheci a história de Nanda Costa e Lan-Lan? O que acha dela ter escondido a relação por tanto tempo?